Vamos em Minas, vamos conhecer agora um escultor aí de Poços de Caldas no sul do estado que faz obras de arte sem nome, viu? Pra incentivar o pensamento criativo do público, ele deixa aberto. Aí quem é que vai dar nome? É o público. Vamos ver. No Achamos em Minas de hoje, nós vamos conhecer a história de um escultor que chama a atenção pelo impacto que suas peças causam. Mas impactam pela sua sensibilidade. Apesar da arte sempre ter estado presente na sua vida, foi só depois de ter criado seus três filhos e estar com uma vida mais tranquila que ele pode realmente dar forma a todo o seu talento. E hoje produz peças incríveis. O Achamos em Minas de hoje está em Poços de Caldas pra conhecer um pontinho da história do escultor Sérgio Martins. Vamos lá comigo? Então agora vamos bater um papo com ele, né? Com o escultor Sérgio Martins. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Então vamos lá. Hoje a gente veio aqui pra conhecer um pouquinho da sua história, das suas obras, né? Mas vamos começar do começo, né? Quando que começou essa sua paixão pela arte? Desde a infância eu venho sendo influenciado. Meu pai era arquiteto, autodidata, ele gostava de fazer maquete. Na minha adolescência eu visitava muito museu, galeria de arte. E fui levando. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. E logo em seguida eu conheci a minha esposa, hoje a André. E aí nós casamos, veio um filho, veio outro, aí veio o terceiro. E aí a situação difícil, a gente só trabalhando, trabalhando. E eu sempre gostei, mas assim, eu fazia alguns desenhos, fazia algumas coisinhas, mas dava pros amigos, né? E foi assim a vida toda. Aí quando eu fui mais velho, os meus filhos formaram, começaram a trabalhar, minha vida foi diminuindo um pouquinho, aí eu resolvi a mexer um pouquinho mais. E eu mesmo me espantei comigo mesmo, porque eu comecei a fazer coisas, comecei a fazer esculturas, comecei a fazer desenho, porque eu tinha tempo. Antes da gente dar uma volta pra ver suas esculturas, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu processo de criação aqui. Gente, é o treino mais engraçado, você falar processo de criação, como que começa? Por isso que o pessoal fala que artista não gosta de trabalhar muito. Mas quanto mais ator você fica, mais ideia vem. Mais as coisas fluindo. E tanto que com a arte me ensinou a trabalhar também. Porque eu ficava trabalhando, trabalhando, trabalhando de cabeça baixa, o estranho acontecia do meu lado, eu não via. Aí o dia que eu parava, sentava, observava, eu conseguia. Então vinha uma ideia na minha cabeça, eu pegava um papelzinho, fazia um rascunho. Isso aqui, ó, é um rabisco. Essa aqui é uma das esculturas que tá lá em cima. Então o primeiro processo, vem aquela ideia na cabeça, você fala, vamos fazer uma pessoa nessa forma assim. Aí, e como a gente tem assim, às vezes tem uma ideia, duas, às vezes no dia você tem 40 ideias, 50 ideias. E no outro dia você já esquece. Então eu vou rabiscando e eu rabisco bem rápido justamente pra não esquecer. E eu vou pregando na parede. E quando eu tô trabalhando eu vejo uma, aquela que vai ser interessante. O meu foco principal é a madeira. Então é muito interessante que você consiga desenhar, fazer a coisa melhor. E eu não gosto de curva. Tudo, eu faço tudo quadradinho, né? Então aqui, ó, aqui tem uma mão que eu tô fazendo, ela ainda não tá no formato certinho. Eu fiz uma basezinha. E eu sempre faço, tipo, um bom, uma pessoa trabalhando, pintando, né? Eu acho que a mão conta bastante, a mão mostra, né? É que esse aqui eu fiz um martelinho de madeira, só pra poder fazer uma pessoa martelando, uma coisa assim, tá trabalhando. Essa aqui foi uma, eu brincando com madeira, tipo machetaria. Essa aqui é a mão de um pintor. Essa outra aqui, o nome é até engraçado, né? É pensando. Eu falo, por que a pessoa tá pensando? Que quando você tá com o óculos, você tá trabalhando. Na hora que você tira o óculos, você olha pra cima e começa a pensar. Essa aqui nós apelidamos, era de peteleco. Um dom na vida, você dá um peteleco e vai pra frente, não é isso? Não pode ter pressa. Você não pode ter pressa, não pode ter pressa de jeito nenhum. Chegar e falar, vou fazer. Você tem que pegar, ficar namorando, olhando e depois que você faz, vai achando a posição certinha. Todas as esculturas dessa série Cotidiano, Cotidiano nenhuma tem um nome. Ela tem uma história. Olha, essa pra mim aqui, a natureza morreu e a pessoa morreu junto com a natureza. Então, cada um, a pessoa olha, interpreta, um fala que é abraço, um fala que é uma coisa, outro que é uma coisa. Então, o mais interessante é cada um tirar a sua ideia, ver o que é, filosofar em cima dessa escultura, que é interessante trabalhar, pensar, ver. E principalmente que todas elas mandam um recado. Sabe o que me chamou muita atenção? É a força de cada uma delas, né? Você disse que não tem o rosto, é tudo bem quadrado, mas a força delas é muito impactante, né? Perdão, essa série Cotidiano, a minha intenção é isso. Cada uma tem, conta uma história bem forte, expressa bem, um acontecimento naquele momento, um sentimento para ser de alegria ou de tristeza, né? De êxtase, de angústia muito forte. Essa aqui é uma que o pessoal se emociona muito, quando observa, para, porque às vezes você passa pela rua, você vê essa cena aqui, que ela está olhando para você e não tem nenhum olho. A mão ali está pedindo, mas está implorando e você na rua às vezes não vê, e é um ser humano. Essa eu gosto sempre de pôr ela num cantinho. Olha como é que essa escultura está, como que essa pessoa está expressando esse redimento. Você disse que gosta de trabalhar com madeira, né? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada também no trabalho com vidro, que também é maravilhoso, né, Sérgio? A gente tem que experimentar tudo, né? Se a gente faz uma coisa constantemente, você vai aperfeiçoando, vai fazendo, mas você não vai comer arroz e feijão todo dia, né? Eu faço algumas de pendurada, com movimentos. Mas essa aqui tem um apelido forte, né? Que o pessoal fala que chama, que essa escultura aqui chama de pensador. A gente não pode encerrar sem dar um oi para uma pessoa, né? A Andreia, que é muito importante nessa história. Eu estava, Andréia. Eu estou bem, eu estou aqui. A Andreia, que é a esposa do Sérgio e que também já aguentou bastante, né, Andréia? Para dar conta de tanta arte, assim. Eu sou suspeita para falar, porque essa arte é muito linda. Cada uma é uma escultura mais linda que a outra. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada, viu, gente? E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo.